Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sabe aquela brincadeira do seu gatinho de ficar escondidinho ali numa tocaia e pular na sua perna de repente? Essa brincadeira dos gatos nada mais é do que um treino de caça. Os nossos gatos domésticos, eles mudaram muito pouco aí ao longo da evolução. Eles são muito próximos, falando em comportamento, do ancestral africano. Então toda essa brincadeira do filhotinho nada mais é do que um treino de caça, que é aquilo que ele vai ter que saber fazer muito bem quando ele é adulto, não é verdade? Lembrando que gatos são caçadores solitários, então eles precisam treinar nessa fase da primeira infância para que eles fiquem cada vez mais apurados para conseguir caçar e se alimentar. É nessa fase que a gente precisa aproveitar e expor o nosso gatinho a algumas situações. Então entre os 2 e 4 meses seria ali a época do aprendizado do felino. Se a gente mostra para o nosso gatinho outros animais, cães, aves, enfim, outras pessoas, leva ele no veterinário, leva ele para um outro ambiente, tudo de forma tranquila, sem forçar o nosso gatinho, né? Mas se a gente mostra essas situações para ele, é muito mais provável que a gente tenha um gato adulto um pouco mais tranquilo e acostumado a essas situações diferentes. Fica mais fácil da gente lidar com alguns problemas de comportamento que a gente vê aí de alguns gatos numa fase mais adulta. Nós temos um canal no YouTube, o Karol Katz, uma página no Facebook, Karol Katz e o Instagram, Vete Karol Katz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!